Enfim, sai o tão esperado edital do concurso da Prefeitura Municipal de Cantagalo. Fé e devoção marcam o dia de São José em bairro mais populoso da cidade. As notícias e informações do Blitz News, direto de Nova Friburgo. E você vai ver também, Páscoa Feliz tem mais um ano e mais uma edição de muita solidariedade e amor com as crianças da região. Esses são os nossos destaques. Direto de Cantagalo, Jornal do Interior, já começou. Olá! Enfim, saiu o tão esperado edital do concurso de Cantagalo. A Prefeitura Municipal oferece cerca de 50 vagas para diversas áreas. Repetindo, são 50 vagas que estão presentes no edital da Prefeitura. Para outras informações, o edital está no site da Prefeitura. www.cantagalo.rj.gov.br São José é tido pela fé católica como sustentáculo das famílias. O dia do padroeiro de um dos bairros mais populosos de Cantagalo foi marcado por Santa Missa e Procissão, além de Festival de Pastéis. Para a fé católica, São José é o padroeiro das famílias. O sustentáculo da instituição que há muito tempo sofre por constantes transformações. Ele protegeu Nossa Senhora, ele protegeu Jesus, ele é o guardião da Sagrada Família. Então, São José, ele é para nós esse modelo de fazer a vontade de Deus. Na simplicidade, no silêncio, na obediência e principalmente na disponibilidade em realizar e em se esforçar em fazer a vontade do Pai na sua vida e, consequentemente, na vida da Sagrada Família. Então, com essa comunidade querida deste bairro aqui de São José, do nosso município de Cantagalo, que celebra o seu padroeiro, o seu guia e seu guarda, que é São José, nós nos unimos a São José pedindo proteção para as nossas famílias, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos parentes, dentro dessa cultura da violência, dentro dessa cultura que nós estamos vivendo, que infelizmente nos assusta, está nos assustando. Então, São José, com a sua simplicidade, mas também com a sua intercessão, nos ajuda a viver sob a guarda de Deus nas nossas vidas e também na vida dos nossos. No último dia 18, foi comemorado o dia daquele que foi responsável por ajudar a criação de Jesus Cristo. E os fiéis desceram lá da construção da Capela de São José Operário, estão aqui na Capela de São José, na parte baixa. Pessoas que vão, não vão atrás da imagem, vão atrás do exemplo, pela qual ele foi e ele é para nós, como igreja. É aquele homem que deixou suas pegadas e nessas pegadas também nós queremos segui-lo, na sua obediência, na sua entrega, no seu silêncio. Realmente, é exemplo dele também nós queremos nos assemelharmos, assim como Cristo nos pede, ser de santo como eu, vosso Pai Celeste, sou santo. São José foi um santo, é exemplo para todos nós, para toda a igreja universal. Ele é o patrono de toda a igreja. Assumiu a paternidade de Jesus, sendo assim, então assumiu toda a igreja. Jesus é a cabeça da igreja pela qual nós somos os seus membros, desse corpo místico de Cristo. Para quem faz parte da obra e se dedica, quando a igreja se fez lotada de fé e esperança, surge o sentimento de satisfação. É muito lindo ver a devoção do povo a São José, com essa comunidade que tem aqui a capela já, acho que uns 22 anos, não lembro muito bem, mas, tanto da comunidade quanto do grupo de oração, né, que faz parte. E toda segunda-feira a gente vem para cá e a gente tem o nosso movimento, todo sábado a gente tem a Santa Missa. Então, assim, é maravilhoso ver como as pessoas se dedicam ao Senhor. Olha, para mim foi muita alegria, muita alegria mesmo, porque a gente vê que as famílias estão passando um ataque muito grande, não é mesmo? A gente hoje está faltando muito amor na família, está faltando muito diálogo e a gente vê que os pais precisam voltar para a igreja e trazer seus filhos para o que seja como Jesus, Maria e José. Eu acho interessante, quando Jesus, aos 12 anos, foi para a casa do Pai e ali José e Maria ficou naquela, né? Maria achava que Jesus estava com José e José achava que Jesus estava com Maria, mas Jesus estava na casa do Pai. Essa grande preocupação de Maria e José, quando perceberam que o filho não estava ali, nós pais também precisamos voltar a ter essa responsabilidade de perceber aonde andam nossos filhos, com quem estão, o que estão fazendo. Está precisando ter o diálogo, né? Hoje nós estamos vendo que tanto o celular, como a televisão, como o computador tomou o lugar dos pais, o diálogo dos filhos com os pais. Então, vendo hoje essa capela lotada de família, me deu muita alegria, muita alegria, porque muitos vão passar para os outros a importância de retornar à casa do pai para educar os seus filhos. A seguir você vai ver as notícias e informações do Blitz News. Voltamos já!